Teve tainha e pinhão, e muito sabor da região Fez pro alemão italiano, pro serrano e açoriano E quem é catarinense, vai com o Moisés pra mudança continuar Minha família quer de novo, o homem batalhador Pra seguir em frente e seguir mudando, é com o Moisés que eu vou Moisés derracha e não se entrega, tô com ele sim senhor Pra seguir mudando Santa Catarina, já tem seu governador Minha família quer de novo, o homem batalhador Pra seguir em frente e seguir mudando, é com o Moisés que eu vou A gente quer ele de novo, não quer o velho não senhor Pra seguir mudando Santa Catarina, quer Moisés governador Pra seguir mudando, é com o Moisés que eu vou